Fala pessoal, aqui quem fala é o Rogério Takashi e vamos para mais um vídeo aqui de DaVinci Resolve. Dessa vez vamos falar sobre criação de títulos e textos. Bom pessoal, criação de texto aqui no programa é uma coisa bem simples, tá? Primeiro eu vou dar um Ctrl A aqui para selecionar todo o material aqui que já está editado. Vou dar uma empurradinha aqui nele para a gente poder inserir o título aqui. E para a gente inserir o título, primeiro a gente vai aqui em cima na aba de Effects. E aqui, que já está até selecionado nessa pasta aqui nesse compartimento de Toolbox, vai ter essa aqui de Titles. É aqui onde vão estar os títulos e os textos que você quer inserir. Então esse aqui, Text, que é o texto básico, você pode clicar e arrastar aqui para a Timeline. Ele já vai trazer aqui o título, como uma imagem ou um vídeo qualquer também aqui que faz parte da Timeline. Tá? Com o tempo de duração dele, ele já vem com o tempo de duração padrão, mas você pode alterar esse tempo à vontade. Ó, você pode aumentar, diminuir, deixar quanto tempo você quiser. Certo? Aqui é onde você vai escrever o seu texto, entendeu? Aqui embaixo, aqui ó, nessa opção aqui, Font Family, você pode escolher a fonte que você quiser, tá? Do seu texto. Eu vou colocar uma fonte qualquer aqui. É, tá? Aqui são as opções que cada fonte oferece, né? As variações, por exemplo, isso aqui tem negrito. Aqui é a cor da fonte, tá? Que você quer escolher. Aqui você tem algumas cores já pré-definidas aqui, cores básicas, tá? Que também você já pode selecionar. Ou você pode personalizar a sua da forma como você quiser, tá? E dar OK. Aí você tem vários controles, ó, tamanho da fonte que você quer. Se você clicar e arrastar no número, ele vai fazer um ajuste mais fino. Se você clicar aqui, ó, na bolinha e arrastar, é um ajuste um pouco mais brusco, tá? Então tem aqui opção de tamanho, opção... Esse tracking aqui, ó, tá vendo? É o espaçamento entre os caracteres, tá? Ali, ó, tem line spacing. Esse line spacing, na verdade, é quando você tem mais de um texto. Vou dar um enter aqui e colocar mais um texto embaixo. Tutorial texto, tutorial título, né? Bem original, né? Aí aqui você... Tá vendo, ó, você faz um espaçamento entre as linhas, tá? É... Tem várias opções, então, ó, opção de alinhamento. Por exemplo, se você quer no meio, se você quer no centro. É como os dois textos, eles estão de tamanho muito parecido. Quer ver? Tutorial título... Meu primeiro filme. Opa, vou diminuir um pouquinho o tamanho só aqui. Tá, agora vai ser mais visível os tipos de alinhamento. Por exemplo, no centro, tá? Ele vai alinhar todos os textos no centro. Ele vai alinhar todos os textos à esquerda, à direita. São aquelas opções básicas, que normalmente tem todo, né? Word, todo o editor de texto, né? E opções de posição, tá vendo? Depois você pode explorar todas as opções individualmente, pra você conhecer elas melhor, né? Zoom, tá vendo? É... Rotação... Uma série de coisas, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse texto... Porque aqui o texto tá no fundo preto, porque... Enfim, porque ele tá no vazio aqui, né? Não tem nenhum vídeo embaixo. Mas esse texto aqui, ele pode sobrepor vídeos, tá? Por exemplo, se eu jogar aquilo pra cima, na pista de cima aqui, no vídeo 2, Olha, ele vai sobrepor as imagens embaixo, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou... Vou começar aqui... Imagens da natureza. Vou escrever outro título, tá bom? Mais a natureza, aqui eu vou mudar a fonte, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou mexer no... Toda vez que você quiser, ó... Por exemplo, se você mexer no posicionamento, alguma coisa aqui, Você quiser voltar pro padrão, pra onde tava, resetar o padrão, Aqui tem um... Tá vendo? Esse ícone aqui é o reset, tá? É só clicar nele, que ele vai resetar os parâmetros que você mexeu, tá bom? Então se você mexeu na rotação, depois não sabe voltar mais, virou uma bagunça, Clica aqui que ele reseta os parâmetros, tá certo? Então aqui, ó... Drop Shadow, tá vendo? Aqui você pode desativar ou ativar. Drop Shadow é... Drop Shadow é... Olha lá, é uma sombra que ele cria, tá vendo? É pra gerar mais contraste. Inclusive, eu já vou pegar aqui... Eu vou mudar, alterar a cor pra branco, tá? Aqui pra ficar mais visível isso, tá certo? Drop Shadow, aqui ó... Aqui é pra dar um Blur, ou seja, pra não deixar aquela sombra dura, tá? É pra dar uma suavizada e aqui é a opacidade, tá? Que é pra deixar aqui ela... Sólida, né? 100% e aqui você vai deixando ela transparente, tá vendo? Ela vai ficando mais transparente, vai ficando mais suave, tá? Então essas são algumas opções, tá vendo? A opção que você pode regular aqui da distância e do ângulo que você quer essa sombra, tá? Ou você pode simplesmente desativar. Tá vendo como ele ajuda muito? Assim como o Stroke também, né? O contorno... Tá vendo? Porque você pode tirar aqui e trabalhar aqui, ó... Nos contornos aí em volta, tá vendo? O contorno também tá em branco, por isso que não tá visível. Eu vou colocar aqui preto, ó lá, tá vendo? Aqui você vai ver o contorno aí em volta, tá vendo? Ó, tá? Então eu vou deixar só um Drop Shadow aqui mesmo, tá? Eu vou regular ele aqui, vou deixar ele uma sombra... Um pouquinho de Blur aqui pra não ficar tão dura. Tá? Ficar um pouco mais orgânica, né? Digamos assim. E esse Background aqui, que eu acho que é uma opção bem legal também, É que ele oferece um fundo pra o seu texto, entendeu? Às vezes pra ele contrastar melhor, ou pra algum efeito desejado, né? Se você quer dar mais destaque pro texto, você pode usar um Background. Que é... Aqui ele não tá aparecendo porque ele tem largura, mas ele não tem altura. Esse aqui é o parâmetro de altura, tá vendo? Ele vai aumentar, tá vendo? Ele faz um Box. Aqui, ó, por exemplo, vou aumentar aqui a largura dele. Eu posso diminuir ou aumentar a largura dele, tá vendo? Olha que interessante, tá? Aqui eu trabalho o... Se eu quero ele pra... Eu trabalho aqui o movimento dele vertical. E aqui eu trabalho o movimento dele horizontal, tá? Opacidade também, que é a mesma coisa, tá vendo? 100% ele fica absolutamente sólido, né? E conforme você vai diminuindo a opacidade, ele vai ficando transparente, tá? Então, é bem legal também essa opção. Se você for no canto aqui dos títulos, você pode dar aquela transparência. Aquela... É... Aquele fade, né? Aquele efeito de fade em que o título, né? Ele vai aparecendo gradativamente. Conforme você aumenta aqui, mais gradativo vai ser o efeito, tá? Então, olha só que interessante, tá vendo? Ele vai aparecendo gradativamente. E, né? Caso você não deseje esse corte... Esse corte seco, tá vendo? Do título. Aqui, por exemplo, na saída eu vou puxar aqui um pouquinho a transição, tá? O fade, olha lá, ele vai sumindo gradativamente. Tá? E aí, mas... E pra terminar aqui, eu vou mostrar mais umas opções aqui bem legais. Que é o seguinte, aqui nesse título, ele já vem com alguns presets prontos. Por exemplo, se você trouxesse left, lower third, tá vendo? Ele é como se fosse um lower third de um GC, que ele já vem semipronto aqui do lado esquerdo ou do lado direito, esse aqui, né? No caso, right, lower third, tá vendo? Tá aqui, ele não tá muito visível. E aqui, infusion titles, eu vou apagar aqui, tá? Infusion titles, aqui são opções de títulos animados que já vêm prontos, tá? São animações prontas que eu acho muito legal. Isso aqui é muito legal, gente. Olha só, tá vendo? Já vem títulos... Apesar de que isso aqui é uma animação bem simples, né? Eu vou pegar um... Deixa eu ver aqui... É, isso aqui é legal, por exemplo. Esse aqui, olha o efeito, tá vendo? Como ele fica? Vou até colocar com um fundo um pouco mais escuro pra contrastar um pouco melhor pra ficar mais visível. Olha lá, tá vendo? Ele fica um texto tremido, ó. Ele tem uma animação, né, de entrada e o texto é tremido. Tá? Então, ou seja, ele já vem com uma animação pronta. Ele é... Por que fusion titles? Porque, na verdade, ele foi animado no fusion, né? Se você vier aqui no fusion, tá? Aqui tem, ó, jitter, que é a animação. Se você clicar duas vezes aqui, você vai ver. Ó, essa é a animação que foi criada dentro do fusion, tá? Então, é uma animação que foi criada, um present, e foi disponibilizada ali pra você utilizar. É... Vamos voltando aqui na abedit, né? Pelo menos, assim, a notícia boa é que você não precisa necessariamente... Você pode trabalhar dentro do fusion, mas não precisa necessariamente porque os parâmetros básicos dele já estão aqui, ó. Já vem aqui pra você poder regular. A não ser que você queira fazer uma mudança muito drástica na animação, aí você tem que fazer no fusion. Senão, você pode fazer por aqui mesmo, tá? Olha só que legal, ó. Vou colocar aqui, formigas é bom, né? Formigas. Foi o teclado que errou, viu, gente? Não fui eu não, eu não erro, tá? É o teclado, tá? Então, aí você escolhe aqui, ó, você pode escolher uma... Essa fonte aqui é... Essa fonte aqui é ótima, né? Olha só. Então, por exemplo, escolhi lá a sua fonte, tá? Formigas. Vou até pegar uma aqui, assim que fica mais visível o efeito, tá vendo? Olha só que legal. E aí que você tem os parâmetros básicos, ó, pra trabalhar, entendeu? Os mesmos parâmetros básicos, tamanho, jitter speed, que é a velocidade dessa trepidação, né? Olha só, tá vendo? Mais lento. E aqui você pode aumentar. Tá deixando mais rápido, mais frenético esse movimento, tá? Então, tem diversos e diversos efeitos aqui já prontos pra você usar. Olha lá, digital glitch, vamos ver, olha lá. Esse aqui é bem legal também, né? Tá vendo? É aquele efeito de glitch, tá no texto. Então, aqui você pode explorar e ver quais opções que tem. Você pode brincar aqui à vontade. Lembrando que, assim, gente, não é porque o título tem um efeito muito legal, muito mirabolante, que você vai usar torto e direito. Mas eu disse sempre que a sua edição tem que ter coerência, tá? O que é legal aqui é ele ser coerente com o seu trabalho. De contribuir com o storytelling que você está criando ali, né? Um tipo de sentimento, de mensagem que você está tentando criar com o seu vídeo, tá bom? É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Testa aí e comenta aí qual foi o efeito que você mais gostou, tá bom? Então, se você gostou, dá um like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá essa força aí pra gente, pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. E tamo junto, um grande abraço e até mais.